Ah, é pura pássaro, né? Ah, abriu o espaço agora, parado esse marido passado, vai fazer cagado aí Continua o zigue-zague aí, né? Ah, foi que tá aqui atrás e meio aqui tá ali num acostamento, velho Num acostamento aqui, ó, colado aqui num acostamento, cê tá ali Ah, é fácil você bater atrás, né? Pô, meu Deus, deixa lá, velho, cara, puta que pariu, hein? Chefe, na praça do pedágio aqui, pare e denuncia a minha Perdeu, o cara tá colado aqui, mano Vê, tá doido Eu vou passar o pedágio e vou pagar dinheiro e vou falar desse cara aí Ó, ué, faz favor, velho, aqui Já já vi, velho, tá colado em mim aqui, cara Que zigue-zague aqui, ó Tá doido Já tô agora até a noventa, que eu tô indo bater na traseira aqui, ó Tá doido E tá coladinho, Tubarão Se tiver muito aí, é dois metros aí da traseirinha da tua carreta aí, ó Pois é, pô, eu tô indo na noventa aqui, ó Daqui a pouco eu vou me ligar aqui, que porra, eu acho, hein? Eu vou lançar lá, hein? O cara tá doido de entrar aqui, ó Olha lá, ele vai cair de novo, ó É, tá doido Tem que por aí, pô Para no pedágio aí Tem que tá ligado a pontuidade lá, acho que já ia cair de novo Eu já vi cair de aí É, 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 é Se vai lá, eu vou ver se eu encontro esse cara Se vai muito dois menos A gente dá uma patrulada aí Pera, eu tô se vai lá, eu tô se vai lá, eu vou se vai lá, não Tô escutando, eu sei, desde lá de trás Cadê esse bom zero? Chegando aqui no viaduto, Tubarão A gente tá passando agora no viaduto aqui Vai lá no acostamento, volto Ah, tô avistando já agora Deixa ele comigo É que eu não tenho limite de velocidade não Deixa ele comigo Mas cuidado aí Que ele tá meio, sei lá o que ele tá passando mal Se tá com sono, nem que tá feio o negócio aqui Se acordar eu não paro não Mas quando você vai pro constamento E volta novamente quando você tá com sono Aí você acorda Eu vou botar ele pra acordar E eu não paro essa porra É, não, tá achando mal e não tá não Mas tem certeza que é outro moído aí É, não, não, não Já que eu vou vir pra parar aí E aí, pra segurar ele aí A igreja tá melhor não Tá melhor não Tá melhor não Ah, do jeito que ele tá aí arriscado Até ele entrar lá pra rua Vamos ver aqui, ó Ele vai dormir aí no bem O cara para lá na pedágio E a cunha atrás aí, ó E ele sai aqui agora É, pois, tia, o tubarão É verdade, viu E aí Vamos lá. Oi, tio, ele tá chegando no pedaio agora. Se ele encosta ali, eu vou falar com ele agora. Vamos ver onde é que ele vai passar. Se vai passar no sem parar ou vai parar pro lado da gabina. Ah, tô aqui, tô aqui, tá doido, hein? Tá doido, hein? Ih, subiu, subiu, subiu. Ei, morreu, ei, pegou fogo, galera. Pegou fogo o trem aqui, ó. Matou, meu pai. Deve ter matado até a mulher lá na gabina, ô senhor. Pegou fogo, galera. Pegou fogo, pegou fogo aqui, ó. Explodiu, rapaz. Deve ter matado a mulher da gabina, ô meu senhor. Lento ou não? Já que nem é o cara, não? É o cara, cara. É o cara. Matou o outro rapaz do caminhão também lá. Então, lascou, mano. Tá explodindo, meu bem. Tá acabando com tudo aqui. Tá pipocando tudo. O que é que é que não é até a pessoa que tá lá morre. Se forre queimar, moço, o que é que é aquilo, é?